Porque agora, destaques do Portal T5, que inclusive tem aniversariante. Antes dos destaques, close nela, aniversariante do dia, Lili Ratio. Ô Lili, parabéns meu... É mais nessa fase pode, gente. Nessa idade a gente diz de boa. Quantos? 23. Vinte e três. Então é um bebê, gente. É uma chova. Tá chegando a idade. É uma chova, 23 anos. Teu chá abençoe, Lili. Com muita saúde, com muito progresso na sua carreira. Teu chá abençoe com muitas oportunidades, viu? Espero dias melhores aí pra todo mundo, né? Porque foi um ano difícil. Eu vou chorar aqui já já, porque eu fico muito sensível. Eu fico emocionada. Mas, ó, ela foi super festejada hoje. Teve bolo, né? Muito legal. E aí a gente deseja tudo melhor pra você, viu? Amém. Agora é o seguinte, mutirão, aquele mutirão que a gente mostrou desde o primeiro dia pra emissão dos documentos de graça, foi prorrogado aqui, né, Lili? Foi prorrogado, Fernandinha. De acordo com o governo do estado, esse mutirão pra emissão gratuita de documentação pra pessoas em situação de vulnerabilidade social foi prorrogado por mais um mês. E acontece no espaço cultural até o dia 5 de novembro, de segunda a sexta-feira, de 8, atenção pro horário, tá? De 8 até 1 da tarde. E pra efetivar a emissão desses documentos, as pessoas precisam apresentar certidão de nascimento ou de casamento originais. As cópias vão ser aceitas apenas se forem autenticadas. E todas as instruções estão lá no portal TSI. Muito bom. Então, antes de sair pra lá, mas de ir dormindo, madrugando, aquela coisa toda, vai lá ver se você tem a documentação, se você se encaixa naquela condição de vulnerabilidade social, né, Lili? Lembrando também que é importante ter cuidado pra questão de aglomeração, né? Porque a gente lembra que na semana passada teve muita... Meu Deus, aquela abertura foi uma coisa inacreditável, né? Parecido com aquilo só as convenções dos partidos políticos. Tem história emocionante também, reencontro entre pai e filho e o portal era emocionante demais. Eu tô falando, eu tô sensível. Hoje vou contar essa história aqui. Pai e filha não se viam há 22 anos. E esse encontro foi realizado aí pela Polícia Rodoveira Federal. E os policiais foram chamados primeiramente pra averiguar um homem que tava caído às margens da BR-230 lá em Mamanguabe. Quando eles chegaram lá, Fernandinha, a equipe percebeu que o homem tava dormindo, com roupa suja, boca grande, enfim. Barba grande também, né? É, barba grande, exato. Ele disse que... Ele apresentou os documentos, na verdade, né? E disse que vivia com um andarilho. E não via a família há muito tempo, né? E aí a polícia ajudou com banho, roupas. E ele disse que sabia onde a filha morava. Só que ele tinha vergonha de reencontrar, enfim, de ir até lá. E aí a filha disse que... Lembrava do pai, né? Mas não lembrava da aparência que ele tinha. Sim. E aí a polícia foi lá, fez o reencontro e o vídeo completo tá lá no Instagram do Portal T5. Arroba Portal T5. Gente, teve final feliz pra essa história? Teve. A filha acolheu o pai? Foi o vídeo, a coisa mais linda. Eu vi lá, fiquei emocionada, eu tô sensível, eu tô falando. Não, mas hoje, mas o história dessa é muito legal, né? Sim. Ah, gente, você vê, né? A situação, os encontros que Deus marca, né? Precisou que ele estivesse caído na rodovia. A sensibilidade, eu não sei se foi um homem, se foi uma mulher, um policial rodoviário, que se prontificou a ajudar, a reconhecer, a ir junto. Quando vai além da profissão, que ele podia simplesmente ter tirado aquele homem dali, porque não podia ficar, por conta do risco, e seguido. Mas não, ele quis ir além, ofereceu banho, cuidado, levou pra encontrar a filha, né? Isso é muito legal. É, e 22 anos depois é muito tempo, né? Muita emoção. Sim. Queria conhecer essa família, viu, Desirê? Viu, Elayne? Olha aí, fica aí a minha sugestão, Desirê. Queria conhecer essa história, queria conhecer esse pai, queria conhecer essa filha, né? Como é que tá esse encontro após 22 anos? A gente sabe que depois de muito tempo nas ruas, quando eu fiz reportagem com pessoas em situação de rua, muitos deles me diziam, eu tenho família, mas eu não me acostumo mais junto deles, eu prefiro estar na rua. Então a gente não sabe como é que essa família vai ficar, se esse pai tá nessa condição, se quer morar com a filha, se a filha tem condição de abrigar o pai, enfim, o desenrolar disso, eu queria muito saber, mas esse momento de reencontro tá lá no Portal T5. Portal T5, a informação no seu tempo. Vamos de que é hoje? Eu tô amando essa pessoa dessa trilha. Quem é que tá escolhendo a trilha sonora, hein? É, tá arrasando. Pedro! Você tá arrasando, Pedro. Emicida, arrasou. Pedro, quando a Duy voltar, nessa composição aí tá o Emicida e a Vanessa da Mata. Legal também, né? Aí quando a Duy voltar, você continua assim também mesclando, não é não, Dili? Sim, eu acho justo. Eu também acho. Beijo, meu amor. Um beijo, até amanhã. Até amanhã.